Música Então aí o capacete Música 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 É fácil Mas é fácil Eu vou embora Vou botar de boa Eu não estou, eu só estou preocupado com o controle Eu vou embora Eu vou embora Aí a gente bota para trás, Elisão, para te passar É Eu quero ir só para ficar para onde? Está querendo ir de espetácio aí Depois de pegar Olha Vem Vem Agora vai se comer na vela boca aí também Eu acho que não vem mais não Está querendo espetácio Vai espetácio no cara antes dele desistir Diga que eu venho Para depois você pagar Olha, eu vou fazer o seguinte Eu vou decolar Deixa só eu ajustar o capacete de volta para mim Eu vou lá para o índio E a gente fica no visão Eu acho que aqui é o último Eu vou passar do lado É ele mesmo É ele mesmo Tchau, bom voo Até mais O rádio está desligado, viu? Desliguei o rádio É o complexo Eu acho que é de dúvida É, é, é É de dúvida Eu acho que é de aquela de dúvida É uma 190 É, quando está aqui Que frequência vai ser Ficada é a gente Tem para lá Tem para lá Tem para lá É porque você desliga ela É a distância Vai ser... Yee-haw!